Quem para tudo em BH, é 22 Music Pô, escutou o que é que aumenta a voz? BH é quem? BH é nóis, vem de frente, mineirinho, feijo, olio forte Muito respeito, muito respeito Puto, puto, putaria pra essa filha da putinha Puto, puto, putaria pra essa filha da putinha Bota a mão no garoto, bota a mão no garoto Engole ele, engole ele, engole ele tudo Bota a mão no garoto, engole ele tudo Devagarinho tá bom, vem que tá gostoso Se é vela tá, ó Olha com o vazio de vinte na mão, a onda bateu, ela gostou Vai piar em BH, vai fumar da planta Vai fudir gostoso, na onda da maconha As novinha de BH, é maior fodão As novinha do serrão É maior fodão, é maior fodão É maior fodão, ela olha pra cara do mineirinho Vai com o rabi, 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 rabitão no chão Vai com o rabitão no chão Oi, vai com o rabitão no chão Se inscreva no canal.